Todas me disseram cuidado com as joias Eu não quis acreditar Até agora o pai parecia inquieto Agora está assustado O que fazer? Eu não te quero perder Dizem muitas vezes a vida é preciosa No planeta Terra, tu incluída Eu vou proteger-te E se acabas magoada, o que fazer? Eu não te quero perder Como posso eu dizer-te? Estás melhor assim Sem saber quem eu sou Não te quero inquieta Sem saber onde vou ou onde estou Tu não tens de fazer a parte disto O melhor é não fazer Não precisas disto Não precisas de mim